Oi gente, você está assistindo no canal Sara Doring, eu gravando aqui e você assistindo aí Bom gente, hoje eu vim aqui no Tower of Hell, mas não é pra fazer um vídeo de Tower of Hell Mas sim de como crescer no Youtube, então vamos lá? Bom gente, pra começar, isso daqui é uma dica assim, tipo, tu tem que levar pra tudo Tipo assim, tipo, sei lá, tu vai fazer até um vídeo pra trabalho na escola Pra tudo que tu queira, tipo assim, dar mais ânimo, tipo, pra tudo, 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 tudo Tudo que tem a gravação no meio, tem que ter animação, gente Que nem nesse vídeo aqui, eu comecei já bem animado, assim, né? Ai gente, e tal Não tão fina, mas enfim Tipo, gente, tenham animação, se vocês não terem animação, nem comecem o vídeo Porque antigamente eu tinha, tipo assim, muito pouca animação pra fazer os vídeos e tal Tipo, eu fazia assim, olha Oi gente, e você assistindo o canal? Será o Daring? Eu gravando aqui, e você assistindo aí Cara, tipo, isso não dá nenhuma animação, tem que fazer animação pro povo, sabe? Tem que ter animação, tem que tá animado Tem que mexer com coisa Vou só dar uma dica inicial mesmo, gente Só pra, tipo, vocês já botarem isso na cabeça Mentaliza, sabe? Tem que ter animação Se não, nem faz vídeo, nem vale a pena, sabe? Não, não faz Bom gente, então vamos pra primeira dica A primeira dica é que vocês fazerem um canal de games Faça de um game que você é bem bom Que nem Roblox Eu sou bem boa no Roblox E daí, então, eu tenho o canal de Roblox, né? Porque, gente, não faça um canal de coisa que você não é bom Senão você vai trazer, tipo, até quase fake news Ou alguma outra coisa assim Tipo, não vai atrair pessoas Não vai ter pessoas, sabe? Não vai ser Seu canal não vai ter público, sabe? E o que você quer é que tenha público, né? Então, gente Essa torta é difícil, hein? Pelo amor de Deus Enfim Gente, sério Tipo Façam de uma coisa que vocês são bons Ou que vocês tem Se vocês manjam de alguma coisa, né? Ou se vocês fizerem um canal de outra coisa Então Que vocês sejam bons nessa outra coisa, né? Tipo, sei lá Vão fazer um canal de maquiagem Ou de esportes Sei lá Façam de uma coisa que vocês são bons Gente, a segunda dica É vocês fazerem um canal Que vocês estejam bastante online, né? Tipo, vocês fizerem bastante vídeos Porque Quando eu tava sem postar vídeos Sem animação, né? Meu canal, tipo assim Baixou muito, sabe? E a gente não quer isso A gente quer que ele fique bem on, né? Que ele fique bem ativo E tenha bastante visualizações Bastante pessoas que gostem Então Sempre tenha Tenta trazer bastante conteúdo Pro seu canal Tipo, não sabe o que fazer? Ah, sei lá Faz da tua história Quando você conheceu tal coisa Ou sei lá Que nem Eu tava sem ideia Pra fazer vídeo Esses últimos dias Eu tava também sem animação E daí agora Me veio na cabeça De fazer Como melhorar o seu canal, né? Como aumentar os seus inscritos Como chegar Bem rapidão Nos mil inscritos, né? Bom, gente Essas foram as dicas Agora eu vou passar pra vocês Uns apps muito bons Pra edição, né? E também pra thumbnails E essas coisas assim Porque a SD também vai ajudar Eu já vou passar agora Aqui pra vocês Então fiquem ainda aqui no vídeo, viu? Gente, agora Eu vou passar aqui pra vocês Apps, né? Que vocês podem estar usando Pra editar seus vídeos Pra fazer suas thumbnails E, enfim Pra essas coisas, né? Pra quem não sabe O que é thumbnail É a tela do seu vídeo Tipo, que nem A desse vídeo É esse aqui, ó Tá aparecendo aí na tela Que foi quando vocês olharam Pro vídeo E falaram assim Ah, vou querer assistir esse vídeo Porque parece ser bom Né? Daí Vocês tem que fazer uma bem animada Sabe? Com bastante cores e tal Pra atrair mais as pessoas Tipo, não deixa uma toda preta Que realmente não vai atrair ninguém Você tem que fazer algo Que atrai as pessoas Porque Daí assim Você vai ter mais visualização, né? Tem que mostrar que tipo O teu canal é bom É profissional, sabe? E se vocês quiserem Eu já fiz vídeo aqui no canal Fazendo Como fazer GFX Pro seu vídeo de Roblox Né? Pra sua thumbnail GFX profissional Gente Só que, assim Infelizmente Só dá no PC Infelizmente Mas Eu vou tentar trazer aqui no canal O como fazer pelo celular Porque tem um aplicativo Chamado Prisma 3D Que é totalmente pelo celular Desde Você faz totalmente pelo celular Mas Essa dica mesmo Agora Tipo assim Quando você for fazer Sua thumbnail Você faça ela animada Sabe? Não faça alguma coisa Toda preta Ou alguma coisa assim Sabe? Faça uma bem animada E os apps Que eu recomendo Pra você fazer Sua thumbnail São O PixArt O Canva E o Thumbnails Maker Neles Vocês podem fazer Suas thumbnails E se vocês quiserem Eu posso fazer vídeo Ensinando a mexer Em cada um Porque É bem útil Esse vídeo Seria bem útil Porque muitas pessoas Instalam Mas não sabem mexer Daí seria bem útil Daí se vocês quiserem Comentem aqui embaixo Que eu vou trazer Viu? Apps de edição Gente Quando vocês vão editar Vocês tem que ter Muita atenção Se os apps Que vocês vão usar Podem no PC Ou no celular Se vocês forem Gravar pelo PC Eu recomendo Pra vocês Editarem pelo PC Se vocês forem Editar pelo celular Daí Se vocês forem Gravar pelo celular Editem pelo celular Porque tipo É bem trabalhoso Sabe? Vocês ficarem Passando De um aparelho Pro outro Sabe? Tipo Eu fico passando Por e-mail Tipo Eu logo Uma conta no PC E uma conta no celular Eu passo tudo por e-mail Sempre dá Enfim Então gente Se vocês forem Gravar no celular Vocês editem pelo celular Se vocês forem Gravar pelo PC Vocês editem pelo PC E agora eu vou Recomendar pra vocês Apps pra vocês editarem Pra editar pelo celular Eu recomendo vocês Usarem o KineMaster Ou o CapCut Ou o InShot O que eu mais recomendo É o CapCut Porque ele não tem Marca da água E ele também tem Várias transições da hora E tipo Enfim Eu acho Gente Do seu xerife E aí Enfim Gente O que eu mais recomendo É o CapCut Porque Ele é o melhor Na minha opinião É o que Funciona melhor Não trava Enfim Eu também recomendo A Lagmotion Mas ele trava muito Por isso que eu não Coloquei ali Na listinha Sabe? Mas se vocês forem Editar Editem por esses Esse é pelo celular Né, gente E agora No computador Os apps Que eu recomendo Pra vocês É o Filmora Ou O A Lagmotion Meu Deus do céu Eu tô muito confundida Hoje, hein Meu Deus do céu Ou o After Effects Que é um app Mais pra editores Né Não pra edição de vídeo É pra editores Que fazem Vini E essas coisas Mas também Vocês podem editar Seus vídeos no YouTube Porque tem Bastante Transições Legais E enfim E agora, gente O mais importante De tudo Pra vocês Configurarem O seu canal Vocês tem que Obrigatoriamente Sabe? Ter o YouTube Studio Que é nele Onde vocês vão Colocar suas thumbnails Ou vão Permitir os seus comentários Ou vão postar Seus vídeos Ou enfim Sempre tenham O YouTube Studio Gente Sempre tenham Ok? Porque nele é onde Vocês vão Vão ver tudo Sabe? Vão Vão ter todas As informações Do seu canal As Analísticas Enfim Tudo Sempre tenham E bom, gente Se vocês têm gostado Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Ative a sininho De notificações Pra não perder nenhum vídeo Novo aqui do canal E se vocês tiverem Alguma dúvida Podem comentar aqui Porque eu sempre Vou responder todo mundo Gente Eu sempre tento responder Todo mundo Eu respondo o máximo Que eu consigo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E tchau Fui! Tchau 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 Tchau